E as teus polícias não criar teus pós Já teve esse discurso e teudir Tu te faz em vez com a vida teus pós E eu convide-se hoje E as teus polícias não criar teus pós Já teve esse discurso e teudir E as teus polícias não criar teus pós Mas você sa o gulhão, mas você não vai nos piante. Você se troca para você que está. Você está a sua vida, quando você crece o que você tem e os juros, você precisa ser o meu futeo, mas você está a minha vida.